Abrão era um adorador, tenda, altar e culto. Abrão manifestava publicamente sua fé numa terra pagã. Assim também os israelitas deveriam cultuar a Deus na terra dos cananeus e não se misturar com a religião deles. E da mesma forma, Deus nos chama hoje para adorá-lo publicamente. O que nós estamos fazendo aqui hoje é o que Abrão fazia toda vez que ele armava sua tenda. Edificava um altar, reunia o seu povo, oferecia sacrifícios, invocava o nome de Deus, anunciava a palavra de Deus ao seu povo e aos cananeus que queriam ouvir. Nós fazemos isso todo domingo, ou quantas oportunidades Deus nos dê. O culto público é bíblico, vem desde o Antigo Testamento. Tal exemplo de Abrão aqui, tal exemplo de Enos, durante os seus dias, começou-se a invocar o nome do Senhor. Participar do culto, mais do que um privilégio, é uma obrigação nossa. Deus nos chama para isso. Portanto, é triste ver, irmãos, que podendo estar aqui conosco, durante os cultos da igreja, preferem não vir. Preferem não vir. E eu não me refiro àqueles que não têm condição mesmo de vir. Não, claro, está mais do que justificado àqueles que não podem vir. Mas tem irmãos que têm condição de vir. Mas por conta de comodismo, uma alegada histeria contra... exagerada, mais do que deve, não estou querendo diminuir os riscos da pandemia. A gente sabe que é uma coisa séria, mas essas pessoas não vêm. Mesmo que o governo do nosso Estado, aqui em Pernambuco, fez restrições a respeito de eventos, graves restrições, mas liberou os cultos públicos, de todos os credos, desde que se sigam as precauções sanitárias. O uso de máscara, o uso de álcool, evitar aglomeração. Então, nós temos todo esse privilégio. O próprio Estado permite que nós estejamos aqui nessa manhã, reunidos aqui. Mesmo no meio da pandemia, não tem essa restrição que é imposta para os eventos. Entretanto, tem gente que não... que se professa membro da igreja, é membro da igreja. E não vem gente... faz parte da vida da igreja construir um altar e invocar o nome do Senhor. No meio da nossa sociedade. É dessa forma que a gente anuncia ao mundo, entre outras coisas, a nossa fé num Deus único e verdadeiro.